Bem, vou responder outra pergunta da playlist de tumor cerebral. E isso acontece aqui no consultório também direto, né? Mas a pergunta que eu recebi é quanto tempo leva pra um tumor cerebral crescer, né? Então o que é que acontece? Vira e mexe o paciente contra um tumor. Muitas vezes até achado incidental, acontece muito com meningioma ou neurinoma. E ele fica preocupado, pensando assim, Júlio, quanto tempo eu tenho esse tumor? Será que ele já tá há muito tempo? Cinco anos? Dois anos? Três anos? Não dá pra gente saber. Existem alguns sinais indiretos que no exame de imagem a gente consegue ver. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Por exemplo, meningioma. Isso vai ser um tumor benigno de crescimento lento. Muitas vezes o paciente ólego ou sintomático, pouco sintoma, faz o exame e descobre. E às vezes até descobre um tumor grande e ele fica preocupado. Será que surgiu esse ano e cresceu assim ou isso já tem muito tempo? Quais são os sinais indiretos? Às vezes o tumor vai crescendo, ele tá perto do osso e começa a remodelar o osso. O osso do crânio da gente, ele é duro. Então pra remodelar o osso, geralmente são tumores que têm anos. Mas o médico não consegue olhar o exame e te dizer quanto tempo levou esse remodelamento. Calcificação. Às vezes tem alguns tipos de tumores, especialmente o meningioma, que quando você vê calcificado, lembra você que aquilo já tá muito tempo ali. Mas tudo isso vão ser sinais e formas da gente falar indireta. Então mesmo no caso específico que a gente vê, notando aqui no consultório, a gente não dá pra dizer. Agora as metástases, os gliomas de alto grau, que são aqueles tumores que crescem muito rápido, né? A gente começa a dizer que o crescimento, principalmente nas metástases, de um modo geral, é de pouco tempo. Geralmente o paciente tem um diagnóstico antes e aí de repente apareceu aquele tumor. Então são tumores mais rápidos, mas meningioma, neurinoma, é difícil a gente definir isso do tempo. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.